Filiados do Sindileges também conseguem descontos em sites de vendas online. A mais recente parceria foi firmada com a Quero Quero, o maior sítio de compras coletivas aqui de Brasília. Quero Quero nasceu no ano passado, dia 20 de outubro, nessa onda, no boom dos sites de compra coletiva e hoje nós já conseguimos atingir a marca de ser o maior site de compra coletiva de Brasília. Já estamos brigando com os três grandes nacionais e já nos estabilizamos como um dos maiores de Brasília. Nós temos uma parceria com o Sindileges para oferecer a todo conveniado, todo associado do sindicato, uma oportunidade de ter um ganho ainda maior nas compras no site de compra coletiva. Hoje a gente passa 15% em bonificação para a primeira compra que qualquer associado fizer e mais a partir das primeiras compras, 5% em bônus para qualquer compra que fizer, enquanto tiver a parceria valendo. O filiado hoje entra num link exclusivo nosso, www.uqueroquero.com.br, barra Sindileges. Nessa área exclusiva ele vai ter o local de cadastro, ele se cadastra no site e a partir do cadastro realizado ele já está apto a fazer as compras no site e fazer os bônus. Cada amigo indicado que fizer a primeira compra, independente dessa indicação ser de associado ou não, automaticamente a pessoa que indica ganha R$ 10,00 em crédito para gastar em qualquer produto no site. Hoje a gente usa somente a ferramenta PagSeguro, que ela dá uma tranquilidade para os dois lados, tanto para o parceiro como para quem compra. O cliente quando compra ele tem até 7 dias para pedir a devolução do dinheiro por qualquer problema que seja e 15 dias para abrir uma reclamação sobre o produto, então ele pode receber esse dinheiro de volta. E o parceiro do outro lado tem a garantia de receber o dinheiro independente da forma que o cliente está pagando.